Fala galera, beleza? Pessoal, vamos aqui iniciar os nossos trabalhos nesse Domingão Maravilhoso, falando sobre a rodada de ontem, tá bom? Tivemos uma boa rodada nesse sabadão, separei aqui os principais destaques de cada jogo pra gente comentar mais antes, deixa o like, se inscreve no canal, que isso ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, rapaziada! Começando aqui com a vitória do Atlanta Hawks pra cima do Indiana Pacers por 143 a 130, cara. Apesar do ótimo primeiro tempo do Atlanta Hawks no ataque, o time acabou deixando muito a desejar na defesa e mesmo marcando 72 pontos, tomou um prejuízo de dois pontos no intervalo. Só que, no segundo tempo, a defesa de Atlanta se acertou e como o ataque seguiu extremamente produtivo com Dejante Murray, Capela, John Collins, o Hawks conseguiu dominar o segundo tempo inteiro e fechou o jogo com a sua 37ª vitória, enquanto Indiana chegou à sua 42ª derrota. Destaques da partida, Dejante Murray com 20 pontos e 12 assistências e o Capela, com 17 pontos e 17 rebotes, foram os destaques da vitória de Atlanta. Quem também venceu ontem foi o Brooklyn Nets, cara. Encarando o Miami Heat, Brooklyn teve uma grande performance defensiva no segundo tempo e venceu por 129 a 100, né, cara? No primeiro tempo tivemos um jogo bem equilibrado, só que tendo o Max Struss metendo 5 bolas de 3, o Miami conseguiu ir para o intervalo na frente. Só que, no segundo tempo, como eu disse, Brooklyn foi excelente na defesa, conseguiu limitar a equipe do Miami Heat a apenas 31 pontos marcados e tendo o Mikael Breeds e Spencer Dewey entregando um ataque, Brooklyn garantiu sua 40ª vitória na temporada, garantiu também a sua permanência no top 6 da conferência, enquanto o Miami chegou a 35 derrotas. Destaque da partida foi Mikael Breeds com 27 pontos, mas a defesa do Brooklyn foi crucial para essa vitória. Phoenix Suns encarou o Philadelphia 76ers e com um belíssimo, um belíssimo quarto período, Phoenix venceu por 125 a 105. Vamos lá. No primeiro tempo, tendo o Devin Booker comandando muito bem o ataque, o Phoenix conseguiu ir para o intervalo com uma boa vantagem. A vantagem só não foi maior, porque o Tyrese Maxey pegou fogo no primeiro tempo, meteu 5 bolas de 3 e conseguiu deixar o Philadelphia bem na partida. O Philadelphia foi para o intervalo perdendo, mas não por tanto. No terceiro quarto, o Sixers conseguiu pressionar, conseguiu ter um bom desempenho no ataque, só que o Devin Booker se manteve produtivo e aumentou a vantagem do Phoenix Suns. E no quarto período, o banco do Phoenix foi absurdo, dominou completamente o jogo e garantiu a 39ª vitória do Suns na temporada, enquanto o Philadelphia chegou a 25 derrotas. Destaques da partida pelo lado do Phoenix, Devin Booker com 29 pontos e Bismarck Biombo com 17 pontos, 13 rebotes e 5 bloqueios foram os grandes destaques da equipe. Pelo lado do Philadelphia, cabe destacar o Saris Maxey com 37 pontos e Joel Embiid com 28 pontos e 10 rebotes, tá bom? Sacramento Kings encarou o Utah Jazz e mesmo sem The Iron Fox, conseguiu vencer por 121 a 113. No primeiro tempo, o pivô do Utah Jazz, Walker Kessler, teve uma produtividade absurda, ele dominou o garrafão e conseguiu deixar o Jazz 6 pontos na frente no intervalo. Só que, no terceiro quarto, o ataque do Utah não fez nada, Sacramento se aproveitou, assumiu a liderança, abriu uma boa vantagem e no quarto período, Kings dominou completamente a partida e garantiu sua 45ª vitória na temporada. Já Utah chegou a sua 39ª derrota. Destaque da partida foi Kevin Hoerner com 27 pontos. New Orleans Pelicans encarou o Los Angeles Clippers e em grande noite de Brandon Ingram, o Pelicans conseguiu vencer por 131 a 110. Vamos lá! Tendo o Brandon Ingram e o Trey Murphy combinando para 37 pontos e 9 bolas de 3 no primeiro tempo, o Pelicans conseguiu ir para o intervalo com uma vantagem extremamente confortável de 12 pontos. No terceiro quarto, Brandon Ingram seguiu extremamente produtivo e aumentou a vantagem para 14 e o quarto período foi simplesmente protocolar. O Pelicans foi muito superior e, sem muitas dificuldades, chegou a sua 37ª vitória e, ó, deixa de ter campanha negativa. Já o Clippers chegou a 36 derrotas na temporada. Destaque individual, Brandon Ingram. Foram 32 pontos e 12 assistências para o Brandon Ingram. Na última rodada, o Ingram chegou ao seu primeiro Triple Double na carreira e, nesse jogo, ele mete 12 assistências. Brandon Ingram está se tornando um playmaker interessante, velho. Cabe ficar de olho nessa nova versão do Brandon Ingram que está surgindo. E, para fechar, vamos falar sobre a grande vitória do Denver Nuggets para cima do Milwaukee Bucks por 129 a 106. Bom, no primeiro tempo, cara, tivemos um jogo bem equilibrado, né, cara? As duas equipes conseguiram produzir bem, né? De um lado, o Denver foi muito bem movimentando a bola, trabalhou bem na meia quadra, criou muito bem arremessos, né? O Jamal Murray teve um grande primeiro tempo, inclusive. E, do outro lado, o Milwaukee Bucks foi muito eficiente, forçando turnovers e contra-atacando, né, cara? O contra-ataque do Milwaukee Bucks matou o Denver Nuggets. O Antetokounmpo teve um primeiro tempo fantástico. E o jogo foi para o intervalo com o Denver tendo... Com o Denver não, perdão. Com o Milwaukee Bucks tendo uma vantagem de apenas 3 pontos, cara. Foi, de fato, um primeiro tempo extremamente equilibrado. Já no segundo tempo, aí o jogo pendeu mais por um lado, né? Porque o Milwaukee Bucks visivelmente sentiu cansaço, né? O time vinha de um jogo já na sexta-feira, então vinha de back-to-back. E no segundo tempo, o Bucks voltou na marcha lenta, não voltou com o mesmo ritmo, não conseguiu apertar tanto na defesa. E o Denver Nuggets foi muito superior fisicamente. O próprio Jamal Murray, Nicole Yacht e Michael Porter Jr. Conseguiram ter uma produção altíssima. Parecia que eles estavam sempre dois passos na frente da defesa do Bucks. E sem muitas dificuldades, o Denver abriu 12 pontos de vantagem no terceiro quarto e aumentou para mais de 20 no quarto período, velho. A questão física realmente falou mais alto. E o Denver conseguiu vencer o duelo dos líderes de conferência e chegou a sua quinquagésima vitória na temporada. Já a Milwaukee Bucks chegou a sua vigésima primeira derrota. Destaques da partida, pelo lado do Denver, Jamal Murray com 26 pontos e Yacht com 31 pontos e 11 assistências. Foram os destaques do time. Pelo lado do Bucks, cabe destacar o Yannis, né? 31 pontos e 9 rebotes para ele. Pois bem, galera. Esses foram os destaques da rodada de ontem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comente aqui sua opinião sobre os jogos. O que você achou do duelo dos líderes, né? Você também acha que a questão física foi o que mais pegou para o Milwaukee Bucks? Comenta o que eu quero saber. Gostou? Deixa o like, se inscreve, compartilha e dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com período de teste grátis. Então, caso você ainda não tenha o League Pass e queira, pelo menos, testar de graça, é só usar o link que está no primeiro comentário fixado, tá bom? Turma, a gente se vê no decorrer do domingo com muito conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.